Quem já não ficou em dúvida para que lado seguir? Antigamente a gente perguntava para as pessoas. Hoje a gente usa aplicativos digitais. Um deles acaba de disponibilizar como opção para as instruções das rotas uma voz idêntica à do ex-presidente Lula. Não é demais? Me espera, companheiro! Com certeza!